Olha a escuridão, só dá pra ver os faróis dos carros passando. Os moradores do Madre Germana 2 estão precisando mesmo de ajuda. Aqui é a GO 040, toda hora, que o tempo inteiro passam carros em alta velocidade, que é a rodovia, inclusive, que dá saída pra Aragoiane, Liga Goiânia, até Aparecida. E todo o trecho, segundo os moradores, desde o terminal Maranata até a entrada do Madre Germana, tá no escuro. E por incrível que pareça, gente, esse ponto aqui, do lado da rodovia, com mato alto, e no escuro, é onde o pessoal espera o ônibus chegar. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Aqui traz insegurança, né, pras pessoas que pegam ônibus aqui de manhã cedo. E aí, todo mundo fica aqui esperando, no escuro, sem nenhuma ajuda. Vou até pedir pro Clayton, nosso cinegrafista, apagar a luz aí, pra você de casa ter uma noção do escuridão. Vê se tem base, gente. Vê se tem base. Pode ligar de volta, Cleiton? Porque não dá, né, pra poder esperar no escuro desse jeito. Perigoso pra todo mundo. Complicado. Quem embarca aqui no ônibus, seis horas da manhã, que ainda é muito escuro, é essa situação. Se você não chegar até as margens mesmo da rodovia, correndo risco, você não é visto. Tá complicada a situação aqui. A dona Maria José conhece bem o perigo. E hoje mesmo eu tive que sair quatro e pouco da manhã e um escuridão total mesmo. Saí com meu netinho, perigoso mesmo. Aí meu esposo tem que ficar na porta, vigiando até o ônibus vir e poder sair correndo do portão pra lá. Porque eu moro bem subindo aqui, do lado da G.O. Os comerciantes estão tendo prejuízo por conta do breu na avenida. A gente tá sendo afetado por falta dessa iluminação. Estamos tendo que fechar mais cedo. Meu comércio fica aberto até as 22 horas. Quando dá oito e meia, eu já tenho que baixar as portas, devido à insegurança. Fica perigoso pra todo mundo. Nesse trecho tem ponto de ônibus, tem comércio, tem pessoas que andam. Então traz insegurança pra nós moradores. Os moradores já foram atrás de resposta, mas só encontraram mesmo frustração. Liguei na G.TOP. A G.TOP também disse que não podia fazer nada, porque encerrou o contrato com a prestadora de serviço. Dava manutenção e não tinha nenhum ainda pra poder fazer esse serviço. Enquanto isso, vocês estão no escuro? No escuro. Um enrola, um passa pra um, um passa pra outro e a gente fica no escuro. E sempre vem a taxa de iluminação. Todo mês ali, sem falta. De contribuição da iluminação pública, mas a gente não tem ela, né? Fica difícil. Fica difícil. Obrigado.